Na Real, Jovem Pan contra a Fake News Nas redes sociais, publicações dizem que Israel teria cancelado a venda para o Brasil de um equipamento capaz de detectar o surgimento inicial de câncer de mama e de próstata e retirar o tumor sem cirurgia E a causa da suspensão deste negócio seria uma fala do presidente Lula comparando a ação de Israel na faixa de Gaza com a atuação do governo nazista contra os judeus na Segunda Guerra Mundial A publicação na internet ainda acredita ao ex-presidente Jair Bolsonaro a negociação do contrato que garantiria a compra deste aparelho Alerta! Fake News! Este aparelho não existe A Associação Brasileira de Mastologia garante que detectar o câncer a partir da primeira célula ainda é um desafio para a ciência E também não há nenhum contrato com o governo israelense para importação de aparelho oncológico A informação foi checada com os Ministérios da Saúde do Brasil e de Israel Dupla Fake News em uma mesma postagem na internet Não existe este aparelho E o contrato que teria sido cancelado também não existe A checagem é da agência internacional Reuters Na Real Jovem Pan contra a Fake News Jovem Pan News Jornalismo Independente